Oi, quero te dar uma boa dica para esse fim de semana. Conhecer as fotos de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos brasileiros. 205 fotos sobre a Amazônia estão em exposição no Sesc Pompeia. Você pode ir lá gratuitamente e ver essa exposição maravilhosa, que mostra para todos os brasileiros e todo mundo a importância da Amazônia e dos povos indígenas. Vamos lá, vai conhecer esse que é o grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. Amazônia Amazônia